E aí moleque, aqui é o Derek, cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui novamente no MW3 Desculpa, eu sei, é o segundo vídeo seguido de MW3, mas eu tô apaixonado nesse jogo, não posso fazer nada, eu quero casar com esse jogo Por mais que, como eu disse no vídeo de ontem, eu me estresso pra caralho nesse jogo, eu amo demais esse jogo E puta que pariu, tão me ligando agora, olha, nossa, cara, não faço ideia de que telefone seja esse Foda-se, na verdade Com certeza não é nenhuma das minhas namoradas, né, até porque eu não tenho namorada, vai tomar no cu E meu Deus, vamos jogar com a nossa querida Barret, num querido bootleg também, eu amo esse mapa pra caramba Ai meu Deus, já, já, ih, eu ia falar, já tomei, mas quem tomou foi ele, hein, ó, duas killzinhas aqui Mas então, velho, no vídeo de hoje eu quero mais ter uma conversa com vocês sobre o futuro do COD, sabe Eu tava pensando, tipo assim, MW3 saiu agora na retrocompatibilidade e eu tava pensando, será que realmente eles vão lançar um MW4? E eu cheguei à conclusão que, mano, eu acho demais que eles vão lançar um MW4, sabe Tipo, se você for ver, já tem um monte de rumor que é MW4, quer dizer, é rumor, né Então muita gente acredita que vai ser MW4 e, inclusive, eu acredito, eu tenho certeza que vai ser MW4, tá ligado Ô caralho, viu Ui, nossa, eu matei o cara, eu nem vi ele, velho Jesus, eu falei, só deixa eu dar um quickscopers aqui, insano, né E ó, vai pintar um cara aqui, 3, 2, 1, e, e, e Ah, filha da puta E sabe o que me leva a crer que vai ter um MW4 também? Tipo assim, tirando todos os rumores Tirando também o fato que eles precisam reviver a série e pegar uma série consagrada, tipo MW e voltar com ela Ia trazer muito público de volta e blá 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 Vocês lembram que um tempo atrás tinha um rumor que o MW2 ia ser remasterizado, né E, velho, eu tenho certeza que o MW2 vai acabar sendo remasterizado Mas pensa assim, não seria uma jogada, assim, incrível eles lançarem o MW4 e aí, sei lá Uma edição que se você compra o MW4 e você dá mais dinheiro ainda pros caras Você ganha o MW2 remasterizado, sabe Eu acho que seria um bagulho muito foda de marketing, assim E, cara, eu apostaria que eles iriam fazer isso, tá ligado Sei lá, é, assim, é muito, mas é muito cedo pra tentar especular alguma coisa Mas, sei lá, mano, na minha cabeça faz sentido Eu sei, não lançou nem o MW, quer dizer, não lançou o BO4 ainda, né Ultimamente a gente não tá recebendo muita informação do MW2 remasterizado E agora a gente pegou aqui o MW3 na retro Então, não sei, cara, o que vocês acham? Eu quero que vocês comentem aí, porque na minha cabeça, como eu disse, faz sentido Olha o cara aqui, eu não tinha visto, velho Meu Deus do céu, eu tô... Cara, esse jogo tem um problema sério de identificar as pessoas Realmente, quando eu era um fanboy, assim, de... Ai, olha o spawn dessa porra também Mas, então, quando eu era um fanboy de MW3, assim, absurdo Que eu não aceitava que ninguém falasse mal do jogo, né Ou seja, eu era uma criança Eu lembro que uma das críticas era que, tipo assim, era muito difícil de enxergar os caras Que o jogo era meio cinza, tá ligado? Sei lá E, cara, dói o meu coração dizer isso Mas é verdade, o jogo realmente, pra ver as pessoas, é um saco Muitas das vezes eu passo, assim, eu nem vejo o cara, tá ligado? Tipo assim, ele tá num canto, numa parede e eu tô andando aqui Aí eu faço assim, tipo, sem ver o cara Assim, claro que tem a minha parcela de culpa também por ser cego, né Mas, cara, em outros codes eu tenho certeza que eu iria ver um nego ali, tá ligado? Mas, então, eu já fiz vídeos falando que eu acho que vai ser MW4 mesmo Mas, sei lá, lançou um MW3 agora, sabe Eu sei que algumas pessoas vão pesquisar Algumas pessoas vão pensar, hum, MW3 saiu agora, sabe Já teve aqueles rumores de MW4 Sei lá, achei importante eu pegar as coisas que eu acho realmente e botar aqui, tá ligado? Comenta aí embaixo, você acha que minha teoria tem sentido? Ou, sei lá, esse é um dos vídeos que eu paro e penso, assim, tipo Que lá no futuro eu posso falar, caralho, eu sou foda mesmo Ou eu posso me arrepender demais, tá ligado? Falar, meu Deus, eu falei muita merda Mas pra quem é muito, mas muito antigo aqui no canal Deve se lembrar Na verdade, acho, sei lá, uns 5 nego, 10, sei lá Que assistiu o canal da época Eu pegava pouquíssimas views Na época que a gente tava no BO3 e ia lançar o IW Eu tinha uma série aqui no canal que era Road to a COD 2016 Algum negócio assim Que eu pegava os rumores e conversava sobre, tá ligado? E aí eu dava a minha opinião, o que eu achava que ia ser e tal E, ó, eu não quero me pagar aqui de Olha só, o cara manja mesmo Mas eu acertei que o COD de 2016 ia ser o IW E ia ser no espaço e blá, 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 coisa desse tipo E eu também acertei que o COD de 2018 18, 17, né? 17 Ia ser o World War 2 Eu sei que lá tinha muitas teorias e rumores e coisas que Sei lá, faziam mais sentido você tá certo na sua teoria, sabe? Mas sei lá, eu quis fazer esse vídeo Vai que eu sou cagado, né, cara? Não sei, vai que eu acerto de novo E dessa vez sem muitas notícias, sabe? Não sei Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei E de se inscrever aqui no canal Vamos tentar bater 1500 likes nesse vídeo E se você assistiu até aqui Eu quero que você comente Alface, isso, alface Quer dizer, na verdade eu quero que você comente O que você acha sobre a minha teoria, né? Você acha que vai lançar um MW4? Aí se você tiver paciência Você comenta alface também, tá bom? Mas é, também não se esquece de ativar o sininho As minhas redes sociais estão aí na descrição E é isso, demorou? Então é nóis, falou E fui!